Salve, salve, nação rubro-negra! Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Estamos chegando na tarde desta segunda-feira com muitas informações, muitas atualizações, tudo o que vocês precisam saber no nosso Mengão. O ano literalmente começando para o Flamengo, 2022, primeiro dia útil aí do ano. Quero mais uma vez desejar aí para vocês um excelente ano de 2022, que muitas conquistas, muitas vitórias e vamos embora porque o trabalho literalmente começa agora. Primeiro dia útil do ano, vamos embora porque tem muita coisa acontecendo, inclusive para o Flamengo. O Flamengo começa o ano hoje, reapresentações, tem rescisão aí que pode acontecer no Flamengo, reformulações, jogadores chegando, jogadores saindo. Olha, tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo aqui com vocês. Tem jogador aí da base desmentindo notícias e matérias envolvendo o nome dele. Enfim, tem muita coisa para a gente poder falar aqui para vocês. Mas antes, deixa eu pedir para você que não é inscrito aqui no nosso canal, não deixa para o final do vídeo não. Se inscreve aqui agora, vem aqui embaixo nesse botão vermelho, você clica nele, é de graça. Se inscreve no canal Tudo Pelo Flamengo, tem muita coisa boa acontecendo aí para 2022. muitas viagens, muitas experiências, muitas coberturas, já começa sexta-feira. Sexta-feira Paulo Sousa chega no Brasil e a gente vai estar lá fazendo essa cobertura para vocês. Então se inscreve aqui embaixo para você ficar informado sempre de tudo o que acontece no nosso Megão. E além de se inscrever, não deixa para o final do vídeo não, se inscreve agora. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação para você receber todos os vídeos que a gente postar aqui para vocês, todas as lives, tá? Compartilha nos seus grupos, chama mais amigos para conhecer o nosso canal e claro, deixa aquele like, que o seu like também ajuda demais o nosso trabalho. Bem, vambora, vamos para as informações porque o Flamengo se reapresenta hoje. O time profissional, não. Alguns jogadores do time profissional vão se apresentar hoje, mas a grande massa, a maioria dos jogadores profissionais, só dia 10, na semana que vem. Só que hoje os jogadores que vão lutar aí, iniciar a luta pelo Campeonato Carioca já se apresentam. São 14 nomes, eu vou trazer aqui para vocês. E a Copinha que começa na quarta-feira para o nosso Mengão. Quando acabar a Copinha, são 8 jogadores que estão lá no time da Copinha que vão se juntar a esses 14 para iniciar o planejamento de 2022, que vai ser a mesma coisa que foi em 2021. Vai iniciar com os meninos e só em fevereiro que o time principal do Flamengo vai entrar em campo. 2021 foi bom. O Taça Guanabara, os meninos fizeram uma excelente campanha e deu certo. O Flamengo mantendo, vai ser uma espécie de pré-temporada para esses meninos e vai dar tranquilidade ao Paulo Souza para organizar, planejar e armar o time principal do Flamengo para 2022. Bom, João Gomes e Ramon são jogadores que participaram intensamente do time principal em 2021 que vão se apresentar hoje e vão se juntar à equipe. Inclusive, essa equipe que vai iniciar o treinamento hoje, dia 10, quando esses jogadores principais voltarem, vão continuar treinando separados, focados só no Campeonato Carioca. E o João Gomes e o Ramon são jogadores que vão antecipar essas férias, vai se representar hoje. E muitos estão se espelhando até, inclusive, no Michael, do que ele fez em 2021. E deu certo, teve sucesso na temporada. Lázaro e Noga e Daniel Cabral e Hugo Moura também estão se juntando a esses atletas para se preparar junto ao Maurício Souza. Bom, dos 14 nomes que se apresentam hoje, estão eles, João Fernando, goleiro, e o Matheus Cunha e o Eduardo, também goleiros, Álvaro, goleiro, os zagueiros, o Noga e o Patrick, os laterais, Santiago e o Ramon, os volantes, João Gomes, Hugo Moura e Daniel Cabral, os meias, o Yuri de Oliveira, o Lázaro e o atacante, Tiaguinho. Depois, quando acabar a Copinha, os 8 nomes que vão juntar esses 14 que a gente falou aqui inicialmente são os zagueiros, Cleiton e o Otávio, os laterais, o Wesley e o Marcos Paulo, o meia, Matheus França, o André, atacante, o Rian, atacante e o Verton, também atacante. Esse vai ser o grupo que vai iniciar o Campeonato Carioca de 2022. Bom, falando em garotada, o Yuri de Oliveira, ele desmentiu informações aí que ele estaria saindo do Flamengo, que ele estaria indo aí, inclusive, para o Fluminense. O Yuri de Oliveira falou que a prioridade dele, o foco dele sempre foi defender a camisa do Flamengo. Ele falou o seguinte nas redes sociais. Algumas pessoas mal intencionadas estão criando notícias que não condizem com a verdade. Meu foco foi, é e sempre será defender a camisa do Flamengo enquanto eu puder. Estou nesse clube há 8 anos e é aqui que me sinto em casa. Eu tenho orgulho em defender essas cores e jamais desrespeitaria. Ele fala que, inclusive, para o Fluminense seriam desrespeitos. Desrespeitaria o clube do meu coração. Então, o Yuri de Oliveira aí, que é o menino que faz parte aí desse time, né? Que vai estar se apresentando hoje para poder lutar pelo Campeonato Carioca. Então, fiquem ligados, Yuri de Oliveira, desmentindo essa informação. Bom, falar agora sobre saídas, porque Pires da Mota não está sendo visto com bons olhos. O jogador aí de 27 anos, que foi contratado ainda na era Bandeira de Melo, que custou 10 milhões de dólares ao clube de regatas do Flamengo, o Flamengo já estuda rescindir com o Pires da Mota. O Flamengo entende que é mais lucrativo, né? O prejuízo é menor se o Flamengo deixar de pagar os seus salários e deixar o jogador livre para negociar aí com outro time, enfim. E, com certeza, quando ele estiver livre, sem contrato com o Flamengo, rescindiu com o Flamengo, vão aparecer alguns nomes aí. Até agora não apareceu ninguém, né? É um clube que quer fazer proposta pelo Pires da Mota. Inclusive, o empresário dele, torcedores.com, trouxe a informação que o empresário dele, o Isidoro Gimenez, vai estar no Rio nos próximos dias para tratar e resolver essa situação do Pires da Mota. Um jogador aí que é tido como caro, né? Teve poucas oportunidades no Flamengo, não faz parte do processo aí do Paulo Souza de contar com ele. Então, é um jogador e o Flamengo desejava inicialmente ficar com 20% dos direitos federativos do atleta. Porém, como eu disse, proposta nenhuma está aparecendo pelo jogador. Eu falei 10 milhões de dólares, mas na verdade são 10 milhões de reais. 3 milhões de dólares foi o que custou o Pires da Mota na gestão bandeira de Melo. Então, o Flamengo tentou, de todas as formas, conseguir recuperar esse investimento, mas vai ser muito complicado. Comenta aqui embaixo e falem aqui o que vocês acham sobre essa situação do Pires da Mota. Bom, outro jogador que o Flamengo já botou como negociável também e que já abriu aí, já vai entendendo que ele vai sair é o Hugo Moura. Inclusive, o Atlético Paranaense fez uma proposta, não foi revelado valores, mas fez uma proposta para o Flamengo para contar com o jogador em 2022. Em 2020, ele passou pelo Curitiba, teve uma boa passagem, depois voltou para o Flamengo, do Flamengo foi emprestado ao Lugano, retornou ao Flamengo, não teve muitas oportunidades e agora o Atlético Paranaense fez uma proposta junto ao Flamengo para levar o jogador, que o Flamengo está analisando se esse jogador, se é boa a proposta, mas muito provavelmente o destino do Hugo Moura em 2022 será o Atlético Paranaense. Bom, falando sobre jogadores que estão saindo, um jogador aí que está no radar do Flamengo, que foi visto com boas impressões, e o goleiro do Porto, o Marchessin, ele causou boa impressão nessa passagem do Marcos Braz e Bruno Spindel pela Europa por Portugal, no jogo onde o Porto venceu o Benfica por 3 a 0, ele teve uma boa atuação e chamou a atenção o goleiro, o Flamengo que está atrás de um goleiro, o Flamengo que quer um goleiro, o goleiro neto do Barcelona é outro nome que chama a atenção, e o goleiro argentino, o Marchessin, que tem 33 anos e foi visto com bons olhos pela diretora do Flamengo, ainda não tem nada, o Flamengo não fez proposta, não foi atrás, apenas avaliou muito bem e a gente tem que continuar atento a essa negociação que pode a qualquer momento acontecer, mas no momento não tem proposta nenhuma. Bom, comenta aqui embaixo sobre todas essas informações, quem vocês queriam que saísse, se vocês estão felizes, os jogadores que estão com o pé fora do Flamengo, e quem vocês queriam que chegasse, comenta aqui embaixo, que é muito importante, não deixe também de se inscrever, está aparecendo aqui em cima ou aqui embaixo o botão de se inscrever, clica aí, se inscreve e assiste outros vídeos nossos que tem aqui, que está aparecendo aqui para vocês, para vocês também ficarem muito bem informados, beleza? Compartilha o nosso vídeo, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like e saudações, rubro-negras!